Jesus estava falando uma coisa comigo muito interessante. Ele estava me falando sobre o problema de comunicação nos relacionamentos que acontece, muitas vezes em vários níveis de relacionamento que a gente tem, por causa da falta de conhecimento sobre o que é defraudação. E fora a defraudação emocional que possa existir entre casais, entre relacionamentos românticos, existem outras formas de mini, entre aspas, mini defraudações que podem acontecer no nosso dia a dia em vários tipos de relacionamento. Por exemplo, defraudar é gerar a expectativa que nós não queremos suprir ou não podemos suprir. Às vezes a gente até quer, mas não pode suprir. E sem querer a gente acaba gerando a expectativa porque a gente não tem consciência de que o nosso querer não é compatível com a nossa capacidade. Vou melhorar a minha explicação. Eu aprendi sobre isso, e isso não é fácil para alguns pais admitir, mas eu aprendi com o Senhor, que nós temos que admitir como pais, eu sou mãe, eu aprendi com a minha filha. Foi ela que me confrontou nessa área e que me ensinou que nem sempre aquilo que eu dizia para ela, ah, filha, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer tal coisa para você, eu quero te abençoar nessa área. E nem sempre aquilo que eu queria eu conseguia fazer. E muitas vezes ela brigava comigo, ela me chamava atenção no sentido de confronto mesmo, já uma moça, já adulta, dizendo, mãe, você marcou uma coisa comigo, você disse que queria fazer tal coisa, ou você me disse, me gerou uma expectativa em tal coisa que você disse que ia fazer para mim e não fez. E aí, muitas vezes eu me sentia injustiçada e até chorava naquela relação ali de amor que a gente tem pelos filhos e tal, e brigava e me defendia, e ela estava certa. Por quê? Porque sem querer, com a melhor das intenções, eu acabava defraudando ela. Por quê? Porque eu queria muito suprir aquela necessidade, fazer aquilo que ela tanto desejava, ou aquilo que eu achava que seria bom para ela. Algo que eu dizia, ah, vamos fazer tal coisa, às vezes um programa, uma programação, às vezes algo que ela necessitava. Eu queria tanto atender aquela expectativa, que eu dizia, por quê? Porque era a intenção do meu coração. Era o meu desejo atender aquilo, fazer aquilo. Porém, eu não tinha condições, porque o meu tempo não dava, eu estava acelerada naquela semana, eu não estava conseguindo atender aquela expectativa. Ou seja, sem querer, com a melhor das intenções, eu gerava um desejo, gerava uma esperança, gerava uma expectativa, e não supria. Então, virava o quê? Defraudação emocional. Ainda que não é uma defraudação emocional no nível de relacionamento sentimental de homem e mulher, mas nós podemos defraudar as pessoas em outros tipos de relacionamentos interpessoais que nós temos na vida. E é muito comum entre marido e mulher, pais e filhos, e esse tipo de relacionamento familiar. Às vezes até outro tipo de parentesco. A gente querer fazer algo, mas não ter capacidade, não conseguir fazer. Então, eu quero que você pare agora e se avalie. Não adianta você querer, ah, não, mas eu quero fazer tal coisa por você. Eu quero você querer uma coisa. Você pode fazer? Ah, eu quero. Quer, que ótimo. Mas você tem condições de fazer? Ah, eu acho que eu não vou ter condições de fazer. Ah, eu acho que tenho, mas não tenho certeza. Às vezes falta em nós uma avaliação pessoal e honesta, e sincera, e humilde, de reconhecer as nossas incapacidades, as nossas até mesmo, a palavra dura que eu vou usar agora, incompetências. Nós, às vezes, não somos competentes, não temos capacidade de fazer algo numa determinada área, mas somos ótimos e competentes em outras. Então, não é um problema, não te diminui, você reconhecer que você não é 100%, ninguém é 100%, ninguém é perfeito. Mas ajuda muito nos nossos relacionamentos quando nós paramos de gerar expectativas nas pessoas que nós não podemos ou não queremos ou não podemos suprir. Às vezes você quer suprir, mas não tem capacidade, não porque você não seja uma boa pessoa, mas porque o seu tempo, a sua estrutura, não comporta aquela ação, aquela atividade, aquela situação. Então, aprenda a admitir, aprenda a reconhecer para as pessoas, olha, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer isso. Não porque eu não queira, não porque eu não te amo, mas porque eu não tenho, vai além das forças que eu tenho, vai além do alcance dos meus braços. Isso é muito importante, porque isso melhora os nossos relacionamentos, especialmente os relacionamentos mais íntimos na família, principalmente pais e filhos, ajuda muito. É um problema de comunicação e é um problema que acaba envolvendo a defraudação. Então, lembre-se, a lição de hoje, o que o Senhor tem falado ao meu coração, nesse dia, ele falou muito sobre isso comigo, é, compartilhe com as pessoas que não adianta você querer fazer algo bom, você precisa ter condições de fazer, para que então você não defraude ninguém. Amém? Seja sincero com você mesma e com as pessoas, admita para as pessoas, isso não vai diminuir o amor, pelo contrário, isso vai melhorar os seus relacionamentos. É claro, existem pessoas que não têm essa capacidade de admitir, principalmente as pessoas mais velhas, que já têm uma certa idade avançada, para elas, para eles, é muito difícil reconhecer que elas não têm capacidade, porque elas associam isso à autoestima. Mas nós, que ainda temos condições de tratar essa área da nossa vida, entendendo que isso não nos diminui, vamos ter paciência com os mais velhos e vamos mudar a nós, entendendo que nós podemos parar de defraudar as pessoas, mesmo que a gente tenha boa intenção, vamos falar aquilo que nós temos condições de fazer. Amém? Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.